Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar duas ideias de caderno para você fazer agora no Volta às Aulas. E nesse vídeo eu não estou sozinho, estou em colaboração com a Simoneide Romão do canal Ateliê Cantinho da Simo. Assim que acabar esse vídeo, corre lá no canal dela e veja o vídeo que ela preparou. Então antes de assistir o vídeo já dê seu like e se inscreva aqui no canal. O primeiro DIY é esse caderno emoji. Você irá precisar de um caderno, papel contact que seja um pouco maior que o caderno, uma estampa de sua preferência e cola em bastão. Primeiro, passe cola em todo o seu caderno. Agora você irá posicionar a imagem sobre o caderno. E colar. Bem devagar. Porque senão pode criar bolhas de ar. Agora nós iremos colocar essa parte que sobrou para trás. Para facilitar, resolvi cortar essa parte lateral. E agora nós iremos colocar o caderno. linkagem sobre o caderno. Vamos aqui. E agora nós iremos colocar o caderno. E agora nós iremos colocar um caderno. para trás, irei encapar com papel contact. Irei fazer o processo bem devagar para não ficar com bolha de água. Irei colar uma folha para esconder toda essa parte. E assim ficou, gente. E o segundo é esse, decorado com fitas. Você irá fazer o mesmo passo a passo que o anterior. Eu comprei fita colorida azul e irei decorar o caderno. Tchau, tchau. 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 gostado, se gostou, deixe seu like se inscreva no canal e vão no vídeo da Simone de Romão e comentem, vim pelo Rafaelzinho Souza, que eu irei estar lá lendo e mandando beijos para todo mundo até o próximo vídeo